FU-DAMOS! Ai meu Deus! Você tá vendo ali a entrada, Dioguinho? Você já tinha reparado outra vez que tinha uma entradinha ali em cima? Tinha visto que tinha, mas... Como você vai pra lá? Como será? Ah, ele usa bomba, né? Isso aí é concreto, Diogo Aeee! Bota, bota! Vocês nunca fizeram isso na vida de vocês, eu vou pular aqui agora Radical! Bem-vindo! Bem-vindo Diogo! Ah, ouve a música! O templo da floresta A música desse templo é o que eu mais gosto de todas as Dungeons Ok Não, não tem aranha ainda Já te digo que aqui, aí já tem coisa importante Então procure E lembre-se, a gente não vai mais falar nada agora Eu e Daniel vamos ficar conversando aqui sobre a vida Sobre a namorada do Daniel, que é o Dioguinho Ah, não Ah, gente, eu quero... Quem é que tá me ligando, desgraça? Eu Eu! Chapolin coloquei... Ah, tem uma aranha ali! Só mata É dourada Nossa, como eu vou matar ela? Essa parede você consegue escalar Sim, mas eu não quero escalar Eu quero matar ela antes É Eu acho que você não tem muita escolha Ah, eu sei que ela tá indo pra lá, então eu vou ficar indo pra cá Ele tem uma música muito mais legal que todas as outras Dungeons As outras Dungeons são mal, tipo, música ambiente mal zoadas assim Gente, para! Ah, mas é o barulho que ele tá fazendo, ué Dá pra... Tem um tronco de aro do Daniel Uá, 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 uá Aí, ó Aí, ó Lembre-se Você tem uma arma nova Telefone Tem um bicho querendo te matar em algum lugar aí É sério? É, tem o barulhinho de um bichinho querendo te matar Dá pra você pegar com isso Certo? Sério Não, tô mentindo pra você Aeee Aeee Agora eu acho que você tem 17 Agora não tem mais aranha na Dungeons Não, mentira Eu tenho 17 Tem um lobinho tentando te matar em algum lugar Mas olhe em volta Sempre olhe em volta, Dioguinho Música Essa música é de auspicio Como você sabe o que é de auspicio? Eu já assisti em vida auspicio Aqui tá pra continuar ou é um teto? É um teto É um teto, Dioguinho Dá, mas você vai bater a cabeça no teto Vai formar um carinho Tá, tipo, pra cá não tem nada Deixa eu ir pra baixo Olha direito Olha direito Não tem Olha direito Olha direito Ah, mas tá Ah, não tenho Não alcança no Tavernini Isso é de metal Haha, te enganaram Gente Fala que eu posso usar o negócio de madeira Mas... Tudo que é madeira aqui quase não tá pra... É, algumas coisas desse jogo não tem muita lógica Vai ser bem Os lobos latindo lá em baixo Ah, eu acho que agora você alcança Só pular Pular também dá certo É Não, prefiro Não alcança, eu acho Alcança sim Alcança sim Não, tem que ser na... Mira na caixa A gente já falou que essa árvore é de metal, Dioguinho Ai, alcança Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa, isso deve doer muito o braço do Link Vai puxar com tudo assim É uma chave, você precisa... Nunca, Dioguinho Pegue todos os tesouros de todas as dungeons a partir de agora Nunca? Não, nunca deixe tesouros pra trás Ah tá, esse é o lobo Nunca pegue Não, nunca deixe tesouros pra trás dessa vez Só Por causa das chaves Senão você vai ficar tipo perdido meia hora Eu acho que tem dois É, vamos ver lá em baixo Esse é o lobo não é difícil de matar, tá? As vozes na minha cabeça Eu gosto dessa... Eu gosto dessa música Me faz lembrar... As vozes na minha cabeça Não pula daí porque você vai perder vida Tá muito alto Escuta o jogo Tem uns lobos falando Eles tão tipo freneticamente tentando te matar, Dioguinho Olha eles aí Ai meu Deus Vem aqui A gente quer brincar com você Gente, qual a minha estratégia? Vem aqui É Você não tem muita escolha, Dioguinho Eu acho que você não tem muita escolha, né? Pressiona A Aí você bate nisso Vem pra cá Olê Tem um jeito de matar eles Fácil Que isso? A Neve te dá dica, lembra? Eu lembro como é que mata Só que eu tô... Tô meio desesperado Ah, lembra Opa Opa, lembra? É quando ele tenta me atacar que eu vou e ataco Isso Isso, garoto Auuu 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 E mira, por favor E não tinha nada Mas você já fez tudo dessa sala, felizmente Sim Felizmente Porque muita gente esquece esse tesouro que você tem lá Mas o que será que tem agora? Abre Abre de sésamo É agora, é agora Começou, Dioguinho Ah, meu deus Olha aquele negócio Aaaaaa 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 Eu tô com muito medo A gente te disse que você tem uma arma secreta contra aranhas agora, Dioguinho Tenta, tenta Só tenta Só tenta Para Fica aqui Fica aqui Viriome, menino Viriome Olha que nojenta Mini Uuah Morreu com hit Elas morrem fácil assim agora, Dioguinho Então não fica Para de ficar com medo agora, Dioguinho Acabou Não tem mais a ver Nessa sala Uuuuuh Ai meu deus Pega o coração, Dioguinho Tá parado aí Ai meu deus Eu tô com muito medo Prepara Cena Tem essas quatro foguinhos estranhas Apagou Oi 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 Que que é isso? O seu objetivo nessa dungeon é matar esses quatro bichinhos para o elevador funcionar Cada um foi para um canto Tchau Se vira agora, Dioguinho Primeira coisa Você vire Nessa sala não tem área Só tem, se tiver vai ser pequena Que você não vai enxergar Mas os torres não tem nada para pegar Por enquanto eu acho que não tem muita coisa aí Vai Turu 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 Então os potinho Os potinho Os potinho para pegar as droguinha Magia Olhe 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 Hum Acho que esse pote Por que ele estava vazio esse pote Ah mano aí Hum Aranha Brincadeira Para É sério Você não sabe como já está sendo tenso para mim Aqui era a saída? Tem uma porta trancada Tem uma porta trancada Quer uma dica? Se quiser abrir aí pode abrir É só pressionar lá Na porta Não segue em frente Por enquanto Ai meu Deus Ai meu Deus Só mata Jogo Volta um pouco Volta um pouco Moro cretino Pronto Tá difícil Joguinho Tá Foi difícil? Tá muito difícil Não foi difícil Ai meu Deus Ai meu Deus Bug do emo Ou quer dizer do Do que? Do emo? Do emo? Ai meu Deus Ai meu Deus Aquele lugar é tipo Último lugar para você explorar É melhor Depois Depois explorar os outros Olha A pedra azul Ah vamos relembrar a busca É da Zelda né? Zelda Claro É da porta do tempo Lá 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 Você errou Você não pensou direito Qual que tem que tocar? Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá Nossa essa aqui já Eu sempre esqueço como é essa Só essa? Já esqueci Já esqueci Próxima vez Vou fazer a colinha das músicas Poxa Tem que ficar abrindo o menu Para de usar esse item desgraçado Joguinho É a mesma coisa duas vezes Ai pera Ai meu Deus Por que eu mereço isso? Por que eu mereço? Ainda com essa música eu to tipo Não Turu 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 Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele E forca E forca E forca Esfaquinha Esfaquinha Por que? Eu não matei ninguém Eu não roubei ninguém Por que que eu mereço essas coisas? Turu turu É nessa dungeon que a gente perde a nossa sanidade Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ah uma porta Adivinha o que tem atrás dessa porta? Aranha Entre Pois é Entre veja Abra 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 Com ar E veja Não 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 Mas tem alguma aranha por aqui? É Deve ter pequena É Mas é dourada É, as douradas. As douradas que você já tá acostumado. Eu não tô acostumado. Devia tá, menino. Ah, tem uma aranha ali, não é uma dourada. Ai, meu Deus. Mas é na parede, tá longe. Tá longe, ele não vai fazer nada. Ai, eu só queria ser seu amigo. Moridinhas de amor. Ah, eu só queria te dar um beijo. Eita. Eita. Ó que Tauraki. Ai, gente, onde tá aquela aranha maldita? Tá ali na parede. Ali, ó. Dá pra ver. Você é meio cego, né, Diogo? Vai mais pra perto. Ai, meu Deus. Ai, é só mirar com o bagulhinho que você ganhou. Ela não vai pular nessa cara, Dioguinho. Depois eu vou te falar o que é pra você colocar na tela dessa... Olha que maldição. Só na aranha que não dá. Cacau. Ai, ó. Ai... Eu queria ser seu amigo também. A Neve mirou pra algum lugar. Ai, meu Deus. Tem mais, eu acho. Vai mais perto, senão você não vai alcançar. Não precisa ir tão longe assim, Dioguinho. Você não vai alcançar coisa. É, ó. Para de ter medo, Dioguinho. Ai... Até nessa distância você não vai alcançar. Eu acho. É. Tem duas. Alcança. Ai, meu Deus. É. Alcança. Ai... A outra só não alcança. E como eu faço pra matar a outra? É, rapaz. Tem que passar meio longe, né? É, rapaz. Ah não, mano. Eu não vou passar por lá não, velho. Não. Sem chance. Ah, garoto. Ixi, acabou o jogo. Acabou o jogo, gente. Ai, gente, eu não acredito que eu não vou conseguir matar ela. Não. Ai, por favor. Dê aqui. Ai, desgraça. Ai, quer ser meu amigo? Por favor, seja meu amigo. Ai, gente, eu não quero passar por outra maranha. Passa longe, tá? Não dá pra passar sem ela te ver. Se você passa pelas costas, ela não vai te atacar. Como assim pelas costas? Mas ela fica girando. É. Exato. Tem o tempo certo, olha. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Pera, pera. Tem outra coisa ainda pra eu fazer nessa sala? Não sei. Procurei. Procurei. Eu vou absorvendo esse mal que eu tenho que fazer. Ali tem algo estranho. Além do que eu tô agora. Olá. Que? Olá. Que? Queijo. Uó. 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 Tem um lugar aqui, tá, eita tem outro lugar ali, tá, três lugares, tá, é um castelinho aí, olha só, e tem ali que você tem que, nossa, mas tem tanto lugar aí, aí de onde você veio, por que será que tem um castelinho no meio da floresta, tem aí também que você passou, vê aí, só que tá cheio de água, oi, quer ver algo legal, você pode se prender nessas vinhas também, com o Hulkshot, ou você pula aí, vai, ou você pula, nada, nossa, que lugar útil, né, tá, tem nada, não tem nada, tem que ir pra lá, de onde, pera, 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 tá, pera, não tá, pera, não, não, errou, 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 gente, mas por que aranha, a gente já falou isso, a gente avisou, a gente avisou, é, faz tempo, na verdade, depois que acabou a primeira dungeon, a gente falou, só tem mais um lugar que, tipo, tem bastante aranha, que é aí, ha, 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 de alguém, ela não te vê tão longe, a gente tá, tipo, bem, se você der um passinho por ver, a gente acaba no episódio de uns 50, joguinho, tudo bem, 50, a gente acaba nessa dungeon, vai, se eu quiser pular, se eu quiser pular,아서ia de costa, joguinho, ai que agonia, vai, que agonia, ai que merda, vai, cê nem tá ouvindo o som? É, você falou que é o som que te deixa, vai, vai logo de um guinho, meu deus, ai, ai, gente, meu coração ta, tipo, explodindo, ai gente, como tá assento, aqui ainda ele mol да eu Senão ela já teria te atacado Ai, Dioguinho Que merda Ai meu Deus, ai meu Deus Eu quero ver quanto tempo ela fica virada pra outro ar Porque ela não tem muito mal hoje Vai mais perto Não, vai pro centro Vai mais perto É você deu um passo pra frente e um passo pra trás agora Ai gente me fala quando for aquele tempo que ela fica mais virada pra lá Vai Deixa pra lá Ela vai virar Vai, 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 vaiдиoguinho Ai meu Deus Não pode não Gente mas ali ela me vê, ela tá virando tipo Vai, 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 vai Vai, 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 vai! Vai, Dioguinho! Ela nem te viu! Ai, Dioguinho. Opa, conheço essa porta! Opa, conheço essa porta! Gente, eu vou morrer infartado ainda. Prepara, Dioguinho. Ah, não! Eu acho que não é aranha. Ah, não. Não é aranha, Dioguinho? Ah, o que que é isso? Para de ficar escondido. Você não consegue matar com a espada Quando ele tá com foguinho Olha só, mas o menino O menino tá prendendo Pronto Morreu? Não Espada O guixote pra alguns inimigos Ele só deixa espunado Ele não vai matar Ele morrendo pra caveira parada Pronto É isso É um tesouro grande É um tesouro grande Por que ele tá virado pro outro lado Ah, joguinho Meu Deus de mim O que será 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 É o mapa Você vai precisar muito disso Nas dungeons a partir de agora Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata quem? Você Vai Olha o mapa pra você ter uma ideia da tamanho Z 4 andares Olha a carinha do Naberto ali Olha o filizinho Vai Eu acho que não tem mais nada Segue em frente aí Essa porta tá meio estranha Aí é de onde você vê eu acho Eu acho Eu acho É Ai joguinho Meu Deus Pode ficar escondido menino Olha uma planta É uma... Eu vou tocar pra ela Toca pra mim Toca pra mim Esse barulho estranho Ai 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 que barulho Ai 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 Não sei Não sei se eu não tá com o fone Eu não vou te contar se eu não tá com o fone Vai pra frente Eita joguinho Você fica parado um minuto toda hora Tem alguma coisa na parede ali Olha pra sua volta Ai eu tô vendo ali a perninha Dá pra se matar joguinho Eu sei mas como que eu tô com o... Ai meu Deus Ai joguinho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ó joguinho Tem uma coisa nova ali Você tá vendo a mira ali Isso aí especialmente feito pra hookshot Essa mirazinha aí Só que esse aí Chega mais perto Apertou outro botão Calma Eu quero ver se não tem mais nada aqui Se você tivesse usando o fone Você ia ouvir que não tem mais nada aí Será que é o certo? Ué Para de apertar o outro botão Ué 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 eu tô longe Não alcança Ah Um botão Um botão Estranha Ah eu olhei aqui olhando O que eu apertei? Secou o poço Ah Então eu tenho que cair Sim Tem um jeito mais esperto Mira nas vinhas na parede Com hookshot Tá Todo lado E aí atrás Aqui mais pro direito Ai Ai doeu Você tava de lado Tudo bem Ai doeu Você viu que o poço esvaziou agora né Jay Sim Mas é outra sala que você tá ali Não é a mesma É não é aquela mesma Você tava do outro lado Mas eu entrei Olha o tamanho do poço Já que você é civilizado Vamos usar a escada Sim Vai Não tem área Relaxa Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Tem sangue Ai meu deus É uma parede cheia de sangue O que que é esse negócio Tá aparecendo esse sinal aqui Que sinal É o mapa Dioguinho Ah tá muito escurinho Muito coração Nessa Nesse jogo Na versão Nas versões mais antigas Não tem mais Essas marquinhas Marquinhas vermelhas Hã? Que marquinhas vermelhas? Na parede Ah Eles tiraram Porque parece que é sangue Coração Ai meu deus O que que você não vem da porra assim Aqui Ué Não pode Eles querem me matar Eles querem me matar Eles querem me matar Do coração Ele já tem uma coisa ai Hã? Cadê? Ataque O Niki tava bloqueando Obrigado Obrigado O Niki É uma É uma Chave Eeeee Cozinha mais uma Uma vez Falta mais uma Ai eu deixo você ir naquele lugar Isso Agora tá ficando inteligente Tioguinho Ajeitou mais rápido Ou não Eu só queria ver Persona pra frente Depois de ser Rukado Rukado Ae Eu só queria ver Se tinha aranha Parece ser aquele mesmo poço Que a gente tava antes Se lembra Ah tá Você pode voltar Já fez tudo ai Eu acho Ai pra onde era Que eu tinha que ir Ai Ai O que? O que? O que você tá me olhando Com essa cara de Devinho? Eu tenho que ir lá Onde tá aquela aranha Não é? Que aranha? Que aranha? Você já foi lá Não precisa ir mais lá Não Então onde eu tenho que ir? Sei lá Volta Olha o mapa Sabe que aquela sala principal Do elevador Tinha outras salas Tinha outras portas É Dá uma olhada Na nota Ó Você vai ver a pessoa Ó Tem uma plantinha ali É Porque Tipo Eu tenho que subir É Subir por ai Você não vai conseguir Sim Então Eu não preciso ir naquele lugar Que tava a aranha Dá uma olhada no mapa O mapa explica Ó Essa é a sala principal É o que tem o elevador Que os quatro fantasminhas Foram embora Você foi Você tá aqui E aí você subiu Você foi parar aqui Você lembra que cada fantasminha Foi pra um canto Sim Onde você não visitou ainda? Sempre vai nos lugares Que você ainda não visitou Não sim Eu não tô querendo só ver Ali vai Eu não tô enxergando Tipo Um outro lugar Que tem uma entrada Eu não tô lembrando Que isso é Do ângulo que você tá Você não tá enxergando Isso Isso Garoto Aê garoto Boa Porque aqui é assim Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Não Não Vozes Por favor Não me façam matar o Dioguinho Calma Por enquanto Até que não tá ruim Ah não Só fico parado Meia hora Pra matar uma zarainha Ah não Mas eu vou demorar mesmo Por favor Não demora Eu pensei que você Era ali Tava em cima Da pedra Tipo assim Ai Que que você tá indo Vamos lá Me tu sacando um dia Ali não vai Ali você já foi Sim Então é aqui Cê não me alcança Ah eu acho que Podia te voltar as aranhas Porque ali voltou Ah não Não tem Então No próximo episódio A gente dá uma olhada Ai 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 gente Paciência Respira Dioguinho Paciência Respira Por que Ai mas eu tenho muita aranha ainda Respira Sério Daniel Ah que Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri